E as polícias civis e militares deflagraram hoje pela manhã uma operação para prender membros de uma organização criminosa que estariam envolvidos em crimes de homicídio lá em Joinville. O Ronaldo Daros conversou com um dos delegados responsáveis por essa operação. Ronaldo. Muito boa tarde, foi deflagrado então hoje pela manhã a operação Torniquete, em conjunto com as polícias civis e militares e essa operação tinha como objetivo combater essa onda de homicídios que tem acontecido aqui na cidade. Eu estou com o delegado Dirceu, que é um dos responsáveis por essa operação, que vai falar para a gente. Delegado, já houve uma prisão até o momento. Boa tarde. Boa tarde. Na verdade, a polícia civil, junto com uma ação conjunta com a polícia militar, a delegacia de homicídios e a divisão de investigação criminal, na manhã de hoje deflagrou então a operação Torniquete em razão de alguns fatos acontecidos, principalmente numa área que nós entendemos conflagrada pelo risco, né? E na manhã de hoje então nós deflagramos essa operação com o apoio de canil, aeronave, enfim, todo um efetivo, todo um aparato policial. Para que nós fizéssemos então a prisão de alguns indivíduos que estão envolvidos diretamente em crimes contra a pessoa, crimes dolosos contra a vida. E também nós buscássemos provas, elementos de convicções para os inquéritos policiais que estão tramitando aqui na delegacia de homicídio. A operação policial nós podemos considerar como incitosa, em razão de alguns objetos, materiais que nós recolhemos nesses locais e de ambientes de pessoas suspeitas da prática desses delitos. E principalmente com a prisão preventiva de um dos envolvidos num crime recentemente acontecido na estrada Timbé, aqui em Joinvere. Especificamente, esses alvos na manhã de hoje concentram nesse crime acontecido recentemente na estrada Timbé, em que foi vítima um masculino. Então, esses elementos que nós vamos buscar, exatamente em cima dessas provas. Importante lembrar que a operação ainda continua, né, delegado? Perfeito. Nós estamos com essa operação deflagrada na manhã de hoje, mas ela é de forma ininterrupta, até para que nós possamos, então, coibir qualquer tentativa, principalmente na questão dos crimes de maior gravidade, né? Nós tivemos aí recentemente eventos acontecidos em plena via pública e que isso trouxe, então, uma certa instabilidade naquele ambiente e as polícias e o Estado, no caso, então foi retomar e reavivar a questão da organização naquele local. É isso, então, a operação continua, a gente segue acompanhando esses desdobramentos e mais informações a gente traz para vocês ao longo dos nossos programas.